Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer uma ficha por dia. Terceiro dia com Midnight Resistance, jogo de Run'n Gunning da Data East produzido em 1989. Mais tarde, fora essa versão do arcade, ele também ganhou uma versão para o Mega Drive e mais algumas outras para computadores pessoais. A versão que eu tinha conhecido foi essa do arcade mesmo, foi um dos primeiros Run'n Gunning que eu joguei. Apesar que eu jogava mal pra caramba, eu curtia muito ver os outros jogando lá, adorava esse jogo. A versão do Mega Drive só conseguia jogar ela uma vez, porque não tinha nas locadoras só um camarada lá do bairro que tinha esta fita, pirata por sinal, mas era daqueles carinha bem xarope que não gostava de emprestar as coisas dele, mesmo eu emprestando as minhas fitas em troca, né? Lógico. Mas o cara era bem fresco, só me emprestou uma vez, eu queria jogar mais esse jogo no Mega Drive e não deu. E se você, seu xarope, que morava lá na minha rua e não me emprestava o Midnight Resistance pra eu jogar, fique sabendo que eu te odeio até hoje. Mas vamos voltar a esse jogo aqui. Então, esse é um jogo aí que eu curti pra caramba, né? Lá nos primórdios e quando chegou à internet aí, fui pesquisar mais sobre ele, vi em vários sites, canais e tudo mais, o pessoal esnobando ele por ele ser um clone do Contra. O Run'n Gunning da Konami que praticamente redefiniu este gênero, né? Principalmente os Run'n Gunnings verticais. Realmente, Midnight Resistance tem muitas semelhanças com o Contra, mas não acho que é o caso também de esnobar o jogo, só porque se parece com o outro. Ele tem suas mecânicas próprias, tem uma característica própria, principalmente no visual dele. E no level design, eu curto muito o level design deste jogo também. Fora que diferente do Contra, ele usava controles rotatórios em oito direções. Ou seja, a gente pode andar pra uma direção enquanto atira pra outra. E o jogo é preparado para aproveitar esta mecânica também. Graças a isso, é um pé no saco de configurar certinho no emulador pra jogar ele, e isso acaba prejudicando um pouco a jogabilidade dele em emulador. Mesmo assim, vamos arriscar uma partida aí, porque o jogo é muito legal e compensa mesmo. Vamos lá então parar de enrolar e... E experimentar o jogo mesmo. Aqui começamos o zé pico de tudo em cima do jipe da moça, do moço, sei lá, é cabeludo, né? Aí ele vai atropelando os carinhas já pra gente, só que tem que ficar esperto porque tem uns caras que pulam, tá? E aí tá o controle em oito direções, né? No caso, eu posso colocar aqui pra trás e ir atirando. Ou em qualquer outra direção que eu queira. E fora isso, ele também, ele não fica com a mira movendo, né? Do jeito que a gente deixa, ela fica. Então isso daí, na verdade, dá uma facilitada. Então, por exemplo, eu travo a mira aqui na diagonal, posso pular aqui tranquilo, você precisa ficar com o dedão ali no analógico. Na verdade, eu não lembro como que era o controle no arcade. Eu não me lembro de ter dois, de ter essa função na máquina que tinha no meu bairro, né? Se alguém lembra aí, se alguém viu uma máquina genérica de Midnight Resistance aí no seu bairro, conta pra gente como é que era aí, porque nessa parte aí minha memória está falhando. E aí, já enfrentamos um jipinho aqui, vamos subir a escadinha. Cadê? Aqui. Xarope com o metralhador, a gente consegue dar cabo dele aqui na escada mesmo. Vamos abrir a porta e ver a outra diferença, né? Que ele tem aí com os outros running guns. Na verdade, isso daqui saiu de um outro jogo da Data East, chamado Heavy Barrel, se eu não me engano. Que a gente vai coletando aquelas chaves, né? Que os carinhas estavam dando lá atrás pra gente. A gente pode comprar daí armas. A continuação que a gente também pode encontrar. Que a gente vai coletando aqui? Que o que é que tem então? Que a gente tem que ficar de volta. Que a gente tem que comprar a espada. Vamos lá, vamos lá, vamos aqui. De novo. Apoio São Paulo Doce 5 Servir 29 30 15 30 21 32 33 35 36 99 48 Desculpa, é uma coisa muito legal na área. Eu sei que as duas vezes para o carro. Eu vou fazer a segunda parte. Eu não posso explicar isso, mas eu vou pegar o meu carro aqui. Eu não posso explicar. Vamos fazer isso. Isso! E eu não consigo explicar. Eu não consigo imaginar o que acontece. Eu já consegui explicar. Eu vou buscar a sua cabeça. Você pode explicar o que acontece. O que é isso? São Paulo, a gente não precisa destruir. Eu deixo um pouco de energia para se estivesse e me encomendará. Quanto éné? Mas eu vou destruir isso. O meu nome tem uma venda melhor do que você quer. Eu vou destruir a minha casa, já que você quer explicar. Que valeu? Vamos ver a minha casa, você quer mais? Eu quero deixar o próprio fogo. Eu vou destruir um fogo. Eu vou destruir essa coisas que você quer. Eu vou destruir essa venda melhor do que você quer. Eu quero destruir essa venda. E aí, e aí? Uma vez mais fácil. Dois demais operações com futebol. Um bagulho aqui. Aqui tem quatro tipos de atalhos. Aqui tem duas outras coisas. Um bagulho aqui. Um bagulho aqui. Pássio na segunda. É só ficar no meio dele e cuidar para esses outros mísseis não te acertarem. Ele só joga os mísseis do lado mesmo, então tranquilo. De preferência, não mate ele aqui em cima desse buraco que a gente vai precisar desse buraco daqui a pouco. Beleza, destruiu essa parte. Enquanto ele está se recuperando, a gente desce. E daí tem que terminar de destruir ele aqui embaixo. Ok. Foi embora. Vamos para o ralo de novo. Desce, meu filho. Ah, não puxou a fase ainda. Vem bastante chavinha aqui no jogo, mas é por causa do multiplayer. Dá para jogar D2 também, né? Ah! Não pode jogar D2 também, né? Não pode jogar D3 também. Não pode jogar D2 também em cima do어, mas é por causa do multiplayer. Agora é por causa do que o multiplayer será. Muita influência. Você pode jogar D2 também como fazer um vídeo. Eu posso jogar D3 também como fazer? 3-Porto 3-Porto Há um pouco mais rápido que os inimigos eu preciso. Eu vou sempre pegar o presente. Há um pouco mais rápido. Tão para o desenvolvimento da espécie... Antes de se lavar, não estou se correto. Eu não vou ficar bem pequena. Se eu tivermos muitos inimigos, eu vou pegar o presente, mas eu vou começar a fazer essa... Por isso, eu vou ficar bem com o resto. Mísseis de homicídio. 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 Abertura Seus armas. Pegarei uma arma! Apenas a minha munição. Apenas a minha munição. Se você quiser ir para o carro, eu hein? Que você quer ir para o seuibilismo Conto! Perdi! Me 3, 2, 1... 4, 2, 1... 4, 2, 1... 5, 6, 7, 8... 6, 8, 9, 10... 7, 10... 8, 9, 10... 10, 10... 11, 11... 11, 12... 12, 12... 12, 13... 13, 14, 15... 14, 15... 15, 15... 14, 15... 15, 15... 15, 15... 16, 20... 17, 25... Você que jogava Midnight Resistance lá nos arcades, contem pra gente como é que era no seu bairro, se o pessoal curtia ele, se conseguia fechar e tudo mais. E se possível, clique aí no gostei para dar aquela força para o canal e recomende a série para os seus amigos que curtem jogos antigos e jogos de arcade. Vai aparecer muita coisa aqui ainda neste mês. Link das redes sociais da playlist da nossa série aí e mais um monte de coisa estão aí na descrição. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo! Falou!